Música Eu ligo para ele, ele não atende não Tem vida de patrão, tem vida de patrão Eu ligo para ele, ele não atende não Tem vida de patrão, tem vida de patrão Pega a caminhonete e enche de mulher Só quer curtição, só quer curtição Pega a caminhonete e enche de mulher Só quer curtição, só quer curtição Eu falo para ele deixar disso Mas ele não quer ter compromisso Quer viver a vida só na bagaceira Começa na terça e vai até segunda-feira Há umas meninas que não quer ter outra vida Já são consideradas raparigas Dá um tapar na rava que o shortinho cai Ela sabe que é pra isso que elas fazem Eu ligo para ele, ele não pende não Tem vida de patrão, tem vida de patrão Eu ligo para ele, ele não pende não Tem vida de patrão, tem vida de patrão Pega a caminhonete e enche de mulher Só quer curtição, só quer curtição Pega a caminhonete e enche de mulher Só quer curtição, só quer curtição Eu falo para ele deixar disso Mas ele não quer ter compromisso Quer viver a vida só na bagaceira Começa na terça e vai até segunda-feira Há umas meninas que não quer ter outra vida Já são consideradas raparigas Dá um tapar na rava que o shortinho cai Ela sabe que é pra isso que elas fazem Eu ligo para ele, ele não pende não Tem vida de patrão, tem vida de patrão Eu ligo para ele, ele não pende não Tem vida de patrão, tem vida de patrão Pega a caminhonete e enche de mulher Só quer curtição, só quer curtição Pega a caminhonete e enche de mulher Só quer curtição, só quer curtição Pega a caminhonete e enche de mulher Só quer curtição, só quer curtição Quinta é uma para ele, ele não pende não Pega a caminhonete e enche de mulher Só quer curtição, só quer curtição Pega a caminhonete e enche de mulher Só quer curtição, só quer curtição